Fala, Eclesianos, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo aqui. Esse aqui é o Danilo, eu sou o Eric, eu sou psicólogo e a gente vai conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai começar a fazer no podcast Eclesia, Eclesia Podcast, não sei. Chame como quiser. Então vem com a gente, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Né, Danilo? Bacana, bacana. E é um tema muito pertinente, né, cara? Que nós estamos conseguindo enxergar, assim, diversas situações, né? E vai ser muito legal e eu creio que vai agregar muito valor para a vida de quem vai estar nos ouvindo e também quem vai compartilhar, né? É, tem que compartilhar, né? Pode guardar coisas boas para si, né? Isso aí. A gente precisa estar compartilhando. E a gente convidou aqui por um motivo, né? Um motivo especial, assim. Você passou por uma situação dessas, né? E é uma situação que muita gente que está dentro da igreja acha que não vai passar. Ou se vai passar é por falta de fé. Se tratam como uma coisa comum, né? Normal. Entendi. Assim, me chamo Danilo, né? Também não me apresentei, né, gente? Estou como líder aqui dos adolescentes, a comunidade eclésia e estou conseguindo acompanhar e lidar com algumas situações que eu também já passei por isso, né, Érica? E realmente é uma coisa que precisa de um olhar mais especial, né? Precisa de uma atenção mais especial para esse assunto, porque é um assunto que, de fato, a gente trata como uma coisa comum, uma coisa que não tem nada a ver. Por que está passando por isso? Tem carro, tem casa, tem comida. Tem grato. Tem tudo. Por que está passando por isso, né? Não tem Deus. É, então, assim, precisa ser tratado com muita atenção e muita, assim, especialidade para falar sobre isso. Bom, então, assim, já vamos começar logo, já vamos engatar um pouco. Vamos, vamos, né? Agora, eu queria poder ouvir um pouco de como é que foi para você conviver com a depressão, como é que foi esse processo, quando foi, de idade, como é que foi isso. Então, eu meio que descobri em 2005 para 2006, né? Eu já tinha ali aproximadamente 14 para 15 anos. É a fase da transição, né? E já sei que falei a minha idade, acho que as pessoas já vão dar uma calculada, fazer as contas. Então, em 1994, eu tinha dois anos de idade, quando mataram o meu pai, né? Meu pai era um dos primeiros tenentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? E eu sou o caçula, né? Tem eu, meu irmão e minha irmã, eu sou o caçula. E, Eric, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu iria ser um grande militar, que era um sonho do meu pai, né? E, cara, eu cresci com essa ideia. Meu pai é um herói para mim. E eu cresci nesse convívio olhando para a minha mãe, trabalhando por nós três, né? Dando duro, trabalhando em casa de família. E eu sempre fui o melhor em tudo, na escola, sempre tirei notas altas e tudo mais. Mas nessa fase que eu falei para vocês, de 2005 para 2006, eu descobri algo e foi onde deu origem, né? Aos sintomas, aos sentidos da depressão. Por quê? Como eu tive o meu pai como uma referência, eu procurando, arrumando a minha casa, minha mãe sempre trabalhou fora, eu descobri um documento de uma certidão de nascimento de uma família, com o nome Senira. A minha mãe é Selir Lopes, que tinha seis filhos na certidão ali. E eu achei estranho, porque eu falei, nossa, vou esperar a minha mãe chegar. Então, quando minha mãe chegou, eu passei para ela, falei, mas o que é isso aqui? Ela senta comigo aqui rapidinho que eu vou te passar. E aí ela falou que o meu pai traía ela como outra mulher. que tinha uma outra família, né? E eu comecei a absorver aquilo ali na fase de transição, de 14 para 15 anos. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. E quando eu recebi essa informação, Eric, eu pensei comigo, falei, nossa, eu cresci com meu pai sendo um herói. Eu não tenho nenhuma foto com meu pai. Por isso, porque o meu pai não vivia com minha mãe. Eu tinha seis irmãos, cara. Tem, né? Seis irmãos fora do casamento. E minha mãe contou que passou nove anos diante de uma defensoria pública para provar que ela era a esposa e não amante. Sabe que a justiça ali, pouco demorada, então minha mãe passou nove anos sendo humilhada. Então, quando eu peguei aquilo para mim, eu tomei um ódio mortal do meu pai. E meu pai já estava morto. E é a partir dali que deu origem, Eric. Como é que resolve isso com alguém que já foi? Tem um só dentro de você. Só dentro de mim. Então, eu comecei aquele vazio, né? Que começa por isso. Às vezes começa por uma frustração, começa por um destrato. Ela não nasce do nada. Ela começa com uma ação e gera uma reação. E a reação minha foi essa. Então, eu comecei a ir mal na escola. Então, eu comecei a ir para caminhos que não eram para ir. E eu comecei a me alimentar de coisas que não eram para ser alimentadas. Tipo, matar a aula para ir para a praia. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E eu comecei a me afastar. Eu fui nascido e criado em berço evangélico, né? Eu comecei a ir por esses caminhos. Foi onde começou a entrar o vazio na minha vida. Porque eu fazia tudo isso e chegava em casa vazio. E eu sempre chorei sozinho. Nunca consegui comentar e conversar isso com ninguém. Então, aí que foi a origem de toda a situação na minha vida. De depressão, o estado ao qual eu entrei. Sorri, eu sempre gosto de sorrir para as pessoas. Mas por trás de um sorriso eu estava escondendo um buraco. Algo que ninguém imaginava. Mas aí foi onde deu origem a minha situação da depressão. Com a depressão, entendeu? É até importante você falar isso. Porque às vezes a gente olha para a depressão. E acha que ela é igual para todo mundo. Você vê, você estava com sorrisão. Você interagia bem com as pessoas. Mas por dentro você não estava legal. Exato, exato. E a sociedade é assim, né, Eric? A cultura, ela traz para a gente, tipo... Cara, você tem que estar bem diante das redes sociais. Você tem que estar bem diante de um Instagram, diante de outro. Você tem que estar bem, entendeu? E sendo que por trás não é nada disso. Não é nada disso. Quando ela entra em casa, fecha a sua porta, ela se depara com a sua realidade. Cara, o mundo desmorona. E é ali que acontece. Por quê? Quando as pessoas falam assim, ela fez isso? O caso do suicídio, né? Porque é linkado, né, Eric? A depressão, né, vai te levando, vai te levando até onde você fala. Cara, eu não tenho mais saída. E a única que me restou foi tirar a minha própria vida. Então, o suicídio é oriundo, né, da depressão. Então, a gente olha e diz, cara, como essa pessoa fez isso? Como essa pessoa fez essas questões? E ninguém tem, porque ela ria para todo mundo. Ela estava, às vezes, no meio de algumas pessoas. Então, é uma máscara. Mas isso tudo é uma cultura que tentam impor, né? Você tem que estar bem na frente de todo mundo. Mas foi assim na minha vida, Eric. Eu comecei tendo essa percepção. De tipo, cara, no meio dos meus amigos, ali da festa. Aí eu comecei a curtir balada, coisa que eu nunca fazia. Comecei a fazer usos de alguns entorpecentes. Tentando preencher ou tentando fugir. Porque tem essa questão também, né? Não é só o preenchimento. É você também tentar fugir dessa situação. E aí, cara, mas você já era cristão. Já era cristão. Ou era filho de crente. É diferente. É. A gente tem essas questões, né? Filho de crente, crentinho é. Isso aí é... O que acontece? Eu acompanhava, né? Ver esse evangélico, mas eu não tinha ainda tido um encontro verdadeiro com Cristo. Então, eu ia, eu gostava, eu brincava na EBD. Enfim, aquela coisa de... A gente acha que Deus tem netos. Deus tem netos não, Deus só tem filhos. Verdade. A gente ia falar uma coisa muito importante. Porque quando eu atendo pessoas que são cristãs, eu falo a primeira coisa... A primeira coisa que eu falo pra elas é uma coisa que a gente aprendeu. Que é a... Que eu chamo... Eu criei esse nome, né? A síndrome da Tsunamita. Que é aquela história do vai, tudo bem? Tá tudo legal. Ela tava acabada. Gente, tá... Tá tudo bem. E a gente aprendeu a ficar fazendo de bom tempo que tá tudo bem. Né? E isso foi só se reforçando com o tempo, com as redes sociais que você falou, com tudo isso. A gente vai fingindo que tá tudo bem. Se está com um ponto muito legal, porque as pessoas, elas realmente tentam fugir das suas realidades, né? O que é mais fácil, Eric? Muito mais fácil, como você realmente é especialista nessa área e atende diversas pessoas, você vai talvez constatar tudo que eu tô falando pra você. É mais fácil uma pessoa fugir da sua realidade do que enfrentá-la. É mais fácil. Pra mim é mais fácil. Por que eu vou enfrentar minha realidade? Eu prefiro arrumar a casa e colocar as coisas debaixo do tapete do que pegar uma pá e colocá-la no lixo. É mais fácil, é mais rápido, é um caminho mais viável, mas é o caminho que leva realmente você pra um local, às vezes, até mesmo sem volta, né? Isso aí, entendeu? Aí você falou um pouco de como foi a origem. Queria também saber, assim, como é que foi quando você percebeu que, caramba, eu preciso de ajuda, o negócio não tá bom, realmente não tem jeito, tá muito ruim, alguém percebeu, você falou, como é que foi isso? Como, como, vamos dizer assim, uma saída, né? Como foi feito? Eu comecei a ir muito mal na escola, né? Como eu falei pra você, eu comecei a pautar, comecei a matar. Eu repeti umas três vezes o ensino médio ali, acho que sétima, agora mudou, né? Oitavo ano, oitava série na época, né? Então, eu cheguei a repetir três vezes, já com 15 anos, pronto pra finalizar. E aí começou a causar diversas situações, né? E as pessoas começaram a reparar, tipo, poxa, você, cara, não é assim. Você não era assim, entendeu? E eu sempre, e eu sempre ser um cara bem dirigente, mesmo eu não tendo um encontro muito sério com o Christian, eu sempre fui um cara de, cara, tô aqui, tô tranquilo. E aí o que que aconteceu, Eric? Eu conheci amigos, comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer o mundo, né? E aí eu comecei a entender, cara, olha a vida desses garotos, entendeu? Garotos evangélicos, olha a vida deles, entendeu? Eles são simples, não precisa de uma aparência, não precisa de uma situação, né? E foi aonde que eu comecei a caminhar de verdade com Jesus, né? Foi aí, eu já tava caminhando pra 2008, né? Foram dois anos de muita depressão, de muita solidão, sem conseguir conversar isso com ninguém. Como eu falei pra você, a minha mãe, ela trabalhava muito fora, né? Então não tinha tempo de sentar com minha mãezinha e falar tudo pra ela, porque ela era a minha única referência, né? Minha irmã também casou cedo, saiu. Então eu realmente segurei isso tudo pra mim sozinho, Eric. Mas quando eu comecei a conhecer essas pessoas, foi a forma que eu encontrei de tentar, pelo menos, criar uma evasiva. Cara, vou conversar, vou falar um pouco sobre isso. Mas aí aconteceu um grande porém. Por que você tá passando por isso, cara? Pô, você já tem a vida, você tem que agradecer pela vida. Eu sei, cara, que eu tenho que agradecer pela vida, mas aconteceu. Foi uma frustração que veio oriundo dessa situação que eu descobri do meu pai, que eu cresci, ele como sendo meu herói. Aconteceu. Eu tenho que agradecer pela vida, nós temos. Porém, aconteceu. E o que eu preciso agora é de um cara que me compreenda. E que talvez me ajude na medida que é pra ser ajudado. Foi aí que eu achei algumas pessoas pra ter uma evasiva, mas essas pessoas tiveram essas respostas pra mim. Entendeu? E aí eu fiquei meio assim, cara, então, acho que não tem saída. Porque não houve, acho, uma compreensão do que eu tava passando. Muito bom. A gente precisa aprender isso, né? Pessoas precisam de pessoas. Não dá pra gente passar pelas situações sozinhas. Ninguém é uma vida. Você precisa realmente de ajuda. E aí eu entro no que eu tinha pensado aqui de te perguntar, que é a questão de... O que você esperava das pessoas? Como é que elas agiam com você? Você já falou um pouco. Mas o que você esperava delas, assim, que elas quisessem por você? É até um auxílio pra talvez quem esteja assistindo a gente, que esteja com alguém passando por isso. O que você esperava que fizesse por você? Numa situação dessa, eu acho que eu esperava ser carregada no colo. Acho que é uma das primeiras situações de quem vive um vazio, que é de fato alguém que te carrega no colo, mas não por ser um bebê, né? Não por ser uma criança. Porque isso não é tratado como uma coisa criança, né? Tipo, ah, você é uma criança passando por isso. Não, mas uma pessoa que passa por isso como eu passei, eu estava dizendo... Vem cá, vocês aqui, meu. Eu vou chorar junto com você, sabe? Eu vou me alegrar junto com você. Porque às vezes a solução das pessoas é isso. Cara, você tem que mudar a sua visão, você tem que não sei o que. Mas a princípio, como eu vou mudar uma visão de uma frustração que tive? É difícil. Não é fácil você mudar uma visão. Então, primeiro, eu acho que ela precisa ser compreendida. E você saber qual é o nível que está. Porque o meu nível não era o nível ainda de um suicídio, de fazer qualquer tipo de outra coisa ruim. Era o vazio mesmo de uma depressão, mas que precisava ser tratado por uma frustração. Então, acho que para quem a gente conta, isso é importante também para quem está nos ouvindo, seja direto com uma pessoa direta, com uma pessoa que você realmente confia, ou até mesmo um especialista. Eu indico. Mas, assim, pessoas que realmente vão analisar você. Cara, qual é o seu caso? Qual é o grau? Vamos escutar, né? Vamos... Primeira coisa. Danilo, é isso tudo? Foi isso tudo? Não. Quando eu já falava, eu falava assim, cara, para de bobeira, poxa. Cara, você tem que mudar, Danilo. Poxa, você tem comida, Danilo? Cara, você tem não sei o quê? Então, senhora negra por isso. Muita gente passando por... Aí, eles começam a fazer um comparativo. E, nesse momento, não é bom o comparativo. Porque a minha reação quando fizeram o comparativo foi qual? Cara, eu tinha uma esperança. Ah, vou me agradecer pela comida? Vou. Mas, uma hora, a comida também pode faltar. E aí, eu posso ser frustrado de novo. Como assim, eu coloquei uma confiança numa pessoa, que era o meu pai, de sangue. E eu descobri toda essa situação. Eu me frustrei. Então, não é bom fazer comparativos. É bom você fazer uma análise e iniciar o processo. Foi aí que eu não consegui desenvolver a minha saída da depressão. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, né? Acho que nós, que passamos por isso, esperamos ser ouvidos, compreendidos e ajudados no grau em que nós nos encontramos. E, às vezes, a ajuda, como você falou, às vezes, a ajuda é sentar junto e chorar junto. Você não tem o que dizer. Tem coisa que eu não tenho o que dizer. Por exemplo, às vezes, alguém perde um pai, alguma situação, você vai lá. O que você vai falar pra essa pessoa? Não tem como falar. Tem uma hora que você só vai falar. Senta aqui. Não, senta aqui. Como muitas das vezes, eu já fiz isso com minha mãe, tá? Minha mãe é muito minha amiga até hoje. Eu sentar no sofá e nem foi, filho. Eu só chorar no colo dela. E aquilo ali, naquele momento, era muito bom pra mim. Entendeu? Mas eu não conseguia desenvolver muito isso pelo fato da minha mãe ser uma mulher muito guerreira em trabalhar em prol de nós, né? Da nossa família. E eu tenho muito orgulho disso. Mas, eu acho que o principal é isso. É que você ouvir, como hoje, graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade de sentar. Eu quero até abrir um parênteses, um minuto, pra falar sobre um caso. O amigo meu, ele tinha acontecido uma situação no trabalho dele, né? E ele queria matar aquela pessoa, assim, de brigar mesmo, de enforcar aquela pessoa. E ele é cristão. Ele tem esse temperamento um pouco difícil. Então, ele veio correndo pra cima de mim numa festa que nós estávamos fazendo. E ele, eu quero falar com você, eu quero falar com você. Aí, quando eu cheguei perto dele, ele, ora por mim agora. Ora por mim agora. Eu já estava firme, já, em Jesus e tal. Aí, eu falei assim, cara, agora. Quando eu cheguei perto dele, eu senti uma voz que fala assim, não ora. Ponto. Aí, ele já, assim, de cabeça riada, cheirando a oração. Aí, eu toquei no ombro dele. Primeiro, eu falo o que aconteceu. E aí, ele, não, por que aconteceu isso? E ele foi soltando, foi soltando, foi soltando, foi soltando, foi soltando. No final, ele estava bem. Aí, eu falei assim, cresceu de oração. Ele falou, não sei não, meu amigo. Me deu um abraço. Então, Eric, às vezes, a gente precisa ser ouvido, compreendido. E aí, sim, a gente inicia um processo no grau onde ele, esse encontro. Porque, às vezes, a gente acaba falando uma coisa, fomenta essa situação. Ou até mesmo te estranho. Então, você falou agora, eu lembrei de Jesus, quando ele curava as pessoas, né? Ele simplesmente, não só curava. Exato. Ele perguntava, o que você está precisando? O que você quer que eu faça? Às vezes, o cara está ali, pô, assim, tá vendo? Eu estou só paralítico. O que você quer que eu faça? Bem óbvio. No leproso, ele ia lá e tocava no leproso, assim. Sabe? Coisa que ninguém fazia. Ninguém tocava ninguém. Exato. Então, antes de curar, ele tocava. Ele não falava assim, ser curado. Aí, a pessoa foi curada, agora, assim, não te toca. Não, primeiro, ele entendia, ele ia nas emoções. Exato. Entendia a dor da pessoa, compreendia. Porque isso você torna, você vai ter uma ação mais assertiva, gente. Mais assertiva. Você, como especialista, sabe muito melhor do que eu, né? Que o primeiro é o primeiro passo. Você compreender, cara, então é isso. E fazer perguntas. Quando você faz perguntas para outras pessoas, às vezes, quem está nesse grau de depressão, ela não fala, realmente. Ela não fala. Mas se essa pessoa está procurando por uma ajuda, cara, conversa com ela e pergunta. Como foi seu passado? Como é o seu relacionamento com seus pais? Daí, já começa a estartar. Então, já puxando já para o branch de como eu saí, foi uma amiga, ela é evangélica. E teve um dia que eu estava com o pai dela, com a família dela e tal. Ela falou para mim assim, Danilo, você nunca me falou do seu pai. Cara, no mesmo momento, borbulhou. Pela situação toda. Foi lá na ferida. E eu já estava mal demais. Eu já estava muito mal com toda a situação. Num estado bem, bem avançado já. Aí eu já tinha tomado uma posição. Já estava mais de... Caminhando um pouquinho. Estava iniciando a minha caminhada. E essa família me ajudou muito. Eu perdurei isso ainda até 2010, 2011. Ainda perguntei muito ainda isso. E essa família estava me ajudando ali. E compreendendo. E ela foi e fez essa pergunta. Cara, veio no fundo da minha alma. Eu falei assim, não. Não estou falando assim, não. Gente, dentro de mim, né? Eu falei, não sei, não sei, não sei. Como não sabe? Não sei, não sei, não sei. E ela começou a alfinetar, 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 alfinetar. E aí eu deixei isso de lado. Passou. Sempre tive muita conversa com ela. Amém, nome de Deus. E aí até eu chegar em 2013. Que aí sim, eu tomei uma posição mais real. Foi onde eu já estava muito... Nesse tempo eu aceitei. Depois eu afastei de novo. E aí eu fiquei de 2011, né? 2010, 2011, até 2013. Aí foi um estágio mais grave. Foi um estágio mais de drogas. Mais fundo. Tentando preencher ou fugir dessa realidade. Que veio me acompanhando desde 2006. Desde 2006. E quando chegou em 2013 eu tomei essa decisão. Mas ainda assim tinha algo que precisava ser tratado no meu coração. E eu carreguei essa pergunta dessa minha amiga muito tempo dentro de mim. Em 2013. 21 de abril de 2013 eu tomei minha decisão de retornar para Jesus. Foi onde eu vim junto. Tentei um suicídio dentro de casa. De... De... Tava com muita droga na mente, né? Muita, 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 muita droga. Usava drogas pesadas. E foi oriundo dessa situação que eu já tentei me suicidar. Aí foi onde eu falei. De 2006 para 2011. Foi... Vamos dizer, mediano. Uma coisa que foi controlável. Né? Mas aí depois... De um tempo que eu reconciliou e voltei. Mas me afastei de novo do caminho. Aí foi a coisa mais grave. Então acho que eu me afundei mais. Cheguei no fundo do poço. Na situação onde eu tentei um suicídio. É... Foi muito difícil porque... Aí minha mãe ficou sabendo. Aí já empolgou outras pessoas. Né? Foi dentro de casa. Então já foi mais difícil para mim. Para toda a família. E eu via que realmente não tinha mais saído. O caminho era voltar mesmo para Jesus. Porque eu já não conseguia mais... É... É... Conversar e tal. Só... É... Ouvia por menores. Né? Mas não conseguia mais ter um relacionamento com pessoas. E aí eu já me envolvia com meninas e tal. E isso também agregou muita coisa ruim para mim. Porque eu destruía outras pessoas também. Então foi todo esse meio. Mas quando eu retornei para Jesus em 2013. Eu lembrei do que ela havia me perguntado. O que é o seu pai? O cara. Acho que essa vai ser a hora de eu acabar com isso. É... Que foi... Foi um momento difícil. Mas foi o momento que eu consegui superar. Passaram-se... Seis a sete meses. Depois dessa decisão. Numa reunião. Que estava falando sobre perdão. Apagaram-se as luzes da sala onde nós estávamos. E a menina começou a orar. Para orar, ministrar sobre as pessoas. E essa minha amiga. Ela veio sobre mim. Colocou as mãos sobre as minhas costas. Érico. Começou a... A falar. Foi aonde que eu dei um grito. Eu gritei. O nome do meu pai. Oswaldo dos Santos Francisco. Eu te perdono. Aí foi ali que caiu um cimento das minhas costas. Um peso. Parece que passou um filme rápido. Assim. Cinco segundos. Voltando tudo. Toda frustração. Toda depressão. Todo quadro que ninguém me entendia. Ou que quando tentava eu não conseguia. Passou um filme. Suicídio. Aquela situação que envolveu a minha mãe. Envolveu a minha irmã. Todos lá em casa. Eu trancado dentro do banheiro. Passou um filme. Passou um filme. E foi aonde que caiu um cimento das minhas costas. Então na minha experiência. Eu saí dali. Cheguei em casa e abracei a minha mãe. Eu lembro como se fosse ontem. Minha mãe conseguiu ganhar depois de nove anos na justiça. Eu recebi uma atenção do meu pai. Eu e meu irmão. E aí eu falei que não queria nenhum dinheiro dessa atenção. Quando eu descobri. Dei meio sede. E depois eu abracei minha mãe. Bem firme. Falei assim. Mãe, eu te amo. E tal. Eu disse que eu amo pro pai. Aí ela chorou também. A gente perdoou. Realmente a outra família. Foi muito mal pra minha mãe. E aí, Eric. Essa foi a minha experiência. Porque o que curou a minha vida. E o que curou a minha depressão. Foi o perdão. E o que curou a minha depressão. Eu acho que é uma das situações que talvez não sejam tão perceptíveis pra alguns. Mas eu acho que a maior peça ou a maior chave para a saída dessa situação é o perdão. A depressão parecia uma expressão da sua alma gritando por resolução desse problema. Resolução. Porque não dá pra seguir fazendo de conta que isso não existe. Você precisava resolver. Você precisava resolver. Quando você não resolvesse aquela coisa ia te segurar. Te consome, né? Te consome, né? Te consome. E aí, eu acho que a minha vida. E aí, eu acho que a minha vida é o perdão da minha vida. E depois eu fui, conversei com essa minha amiga. Ela foi madrinha do meu casamento. Fui padrinha do casamento dela e minha esposa. E hoje a gente até brinca sobre isso, né? Que foi numa salinha escura. Ela sempre fala sobre isso. Mas, Eric, a chave pra resolução... Uma das, né? Porque são várias. Mas uma das chaves pra saída dessa situação foi o perdão pra minha vida. Pra minha experiência. Foi aonde que quando eu olhava pra um pai... Cara, na época, Eric, eu olhava pra um pai e falava assim... Cara, esse cara é um vacilão. Não dá ideia pro seu pai, não. Eu criava uma contenda entre o filho e os pais, cara. Que andavam comigo, os mulheres que andavam comigo. Por quê? Todos os pais pra mim eram traíra. Todos os pais pra mim vacilavam. Porque o teu te enganou. Porque o meu me enganou, qualquer um pode enganar. Essa era a minha percepção. E a gente também tem afetado a tua relação com Deus. Porque Deus é pai. Exatamente. 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 Foi aonde que, como eu falei pra você, eu fiquei num gol e olhou. E aí voltava. Mas por que tá acontecendo isso comigo? Ah, eu não me ama mesmo. Porque assim, se meu pai me amava, meu pai não faria isso com minha mãe. Deixar ele em Mairã. Assim... Uma série de... Uma salada. Uma salada de sentimento. Tornando essa salada mais... Exato. Serementada. Exato. Foi chato. Realmente. Caramba, que história. Entendeu? Então, a minha saída... Ela veio realmente do perdão. E perdão é curador. O perdão, ele é curador, cara. Né? É bíblico. É um mandamento de Jesus. Nós temos que perdoar. O perdão, ele me arrancou dessa prisão sem muro. Eu costumo... Hoje eu uso essa expressão com as pessoas. Quando eu olho essa situação, eu falo... Cara, você tá dentro de uma prisão. Mas não tem muro. É você que cria, cara. É você que cria. Então, na minha vida, o perdão, ela arrancou esse peso da minha vida. E hoje, cara... Eu dou tanto amor, né? Às vezes, em uma situação de um adolescente que vem conversar comigo. Ou de alguém conversar comigo. O que que eu falo? Cara, ama seu pai. Seu pai é tudo. Ele tá tudo pra você. Então, sua visão muda. A minha visão mudou quando eu me desprendi dessa situação e entendi que, cara, aconteceu. Não tem um pouco mais a gente limpar o que já foi derramado. Mas dá pra gente fazer diferente daqui pra frente, né? E a falta de perdão, ela agregou isso pra minha vida. A depressão até chegar ao ponto de me suicidar. Como eu falei pra você, quando eu procurei ajuda, eu ainda tava no estágio... Mediano, vamos dizer assim. Entendeu? Mas sendo que fizeram comparativos comigo. Ah, tô. Fiquei em bobeira, cara. Minimizaram. Minimizaram, né? E eu vi que... Aí, perdão, cara. Perdão é curador. Acho que você deve receber muitas famílias. Que passam. Lágua. Porque a nossa... É o mundo. Você nasceu ali. E aí, aquelas palavras ou a maneira como... Como você é tratado, pesa muito. Exato. Muito mais que uma pessoa de fora. Se eu te destrato, se eu falo que você é isso, você é aquilo, você vai olhar... Pô, Eric. Agora, se sua esposa fala alguma coisa... É muito próxima, né? É o que convive com você, né? É muito difícil. É muito difícil. E uma coisa... Você falou muito bem. Que como é próximo, nós colocamos uma expectativa maior. A gente colocara a expectativa. Essa pessoa... Ontem mesmo, até assisti um filme com minha esposa. Estava falando sobre isso. Sobre você ter uma expectativa. E aquela pessoa, cara... Eu te frustrava no meio do caminho. Sabe? E eu colocava uma expectativa. Eu cresci, Eric. Falando, cara, você é o primeiro... Tenista, polícia militar. Você do exército. Você é alguma coisa. Eu cresci. Dá orgulho pro meu pai. Exato. Poxa, meu pai não tá aqui entre nós. Mas, cara, eu vou crescer com isso. E no meio do caminho, no meio do processo, eu encontro uma informação... Ou descubro, né? Uma informação que contradiz tudo que eu tinha sobre o meu pai. Cara... É... Foi fatal pra mim. Alguém pode dizer, cara, nada justifica. Alguém pode dizer, mas eu não digo. Aconteceu, cara. Aconteceu de verdade. De colocar uma expectativa realmente. E isso realmente, como você falou, quebra o relacionamento seu com Deus por você e de Deus como pai. E ver um pai fazer isso com a sua família. E mexeu com minha mãe. Ah, gente. Minha mãe é uma guerreira, uma mulher muito, muito humilde, muito simples. E que batalhou muito pelo meu irmão. Agora, eu ouço uma situação que ela ficou humilhada nove anos perante a justiça pra provar que ela era esposa e não amante. Cara... Já mexeu com a sua mãe, né? Poxa, envolveu muitas coisas, entendeu? É. É. Entendo. Se você, com a sua cabeça de hoje, com as informações que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, se você tivesse a oportunidade de voltar pra aquele Danilo lá, né, de um tempo atrás, e talvez aconselhar a ele, né, orientar a ele, ter a oportunidade de falar pra ele algumas coisas, informações privilegiadas que você tem hoje no futuro. O que você diria pra ele, assim? O que você diria pra ele, assim? É... A gente precisa muito ter dinheiro, a gente precisa muito sustentar, a gente precisa muito comprar, a gente precisa muito fazer. Tudo envolve dinheiro. E por tudo envolver dinheiro, querendo ou não, se você não deixar, isso consome você. E hoje as pessoas perdem o tempo de qualidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu pararia tudo pra ouvir. Danilo, eu quero te ouvir. Senta aqui. O que que aconteceu? Fala comigo, cara. Se você não quer falar hoje, tudo bem. Não fala hoje, mas eu quero tomar um sorvete pra você. Quero tomar um açaí, um café. Sem pegar essa calça pra você. Carlos, exatamente. Eu acho que as pessoas tão muito assim, cara, o problema é dele. Não, ele que vai conseguir sair desse buraco. E quem fala isso, Eric, muitas das vezes passou pelo que você passou, passou pelo que a pessoa passou. E sabe como é difícil, e foi ajudada por alguém. E como ela pode estar falando isso? Ah, ela vai vencer, assim como eu venci. Poxa, não estende as mãos, entendeu? Então, acho que a primeira coisa, com todas as ferramentas que eu tenho hoje, de ferramentas que eu digo biblicamente também. Que pra mim é um dos maiores manuais para ajudar alguém. Direcionar alguém, consolidar alguém, discipular alguém. Cara, senta aqui porque eu quero te ouvir. Eu quero entender o que que você tá passando. E fazer o Danilo falar. Fala, cara. Fala. Porque como hoje a gente tem esse conhecimento, conhecimento, cara, veio oriundo de uma situação feio, Eric. Assim, não é que não nasce do nada. É oriundo de uma situação. De alguma. É uma frustração com o pai. Às vezes é um sonho não alcançado. Às vezes, sei lá, pode ser um namoro mal sucedido. Pode ser. E muitas das vezes isso inicia na fase de transição. Que é de 11, 12, 13. É nessa fase. Eu não tive um amor respondido. Não sei o que aquelas coisas. Começa nessa situação. E muitas das vezes a gente não dá um crédito porque é muito novo. É. Você tem muito o que viver aí, né? Você não paga uma conta? Espero que os boletos chegarem. Para você ver como é que vai chegar. Poxa, aí quando cresce, já tem esses problemas de dar, junta o boleto. Já junta o boleto. Fica dobrado, né? Como é que o cara lida com isso? Ele está tentando sair disso e chegar uma conta. Então vem de dúvida bem. Poxa, ainda bem. Arruma a casa. Aí, quando ele viu, arruma a casa. Entendeu? Então, assim, começa lá, gente. A origem começa lá. E o Danilo, com 12, 13 anos, eu ia perguntar a ele. E aí? Já que você já falou de onde veio o problema. Como nós vamos fazer para resolver isso? Ou não é? Como você vai fazer? Como nós vamos fazer para resolver isso? O que nós podemos fazer para resolver isso? Porque ele já não está mais entre nós. Porque o caso do Danilo, que é o meu caso. Meu pai já não estava mais entre nós. E ele foi a minha frustração. Ele foi a minha, vamos dizer assim, o meu início para uma trajetória de situações. E aí começa o complexo de prioridade. Cara, não tenho nada, não vou conseguir nada. Poxa, eu estou vivendo essa comunidade, estou vivendo essa situação. Está vendo? Meu pai não deixou nada para a gente. Aí começa. Junta tudo. Então, como nós iríamos fazer para resolver isso? Cara, você liberou o perdão. É você falar mesmo. Olha, eu não quero mais conviver com isso. Porque você está sendo prejudicial para outras pessoas. Para outras meninas. Para quem anda com você. Entendeu? Eu sempre fiz isso. Como é que é o relacionamento do seu com o seu pai? Meu pai é meu herói. Meu pai, rapaz. Confia não que ele pode estar traindo a sua mãe. E começava, cara. Falar isso para os meus amigos da escola. Eu começava a desenvolver isso. Porque eu perdi o prazer que eu estudo. Eu perdi de tudo. E aí eu comecei a minar outras pessoas com essa situação. Então, eu iria na raiz do Danilo. E não, cara. Para quem está nos ouvindo, Eric. Não faça comparativos. Não faça, gente. Ah, poxa. Mas você tem isso. Por que você está vivendo isso? É um comparativo, cara. Pô, será que você tem isso? Por que você está vivendo? Não. Não faça isso. Entenda, cara. Eu te entendi. E agora? Qual é a ação? Porque também a gente precisa ter uma ação. É ouvir, planejar e agora agir. Então, como a gente vai agir nessa situação? Cara, não consigo perdoar. Porque aí a gente já vai saber a origem da situação. Cara, então é o pensão. O caminho é esse. E o lado bom é que para você, você tem um lado bom é esse. Eu acho que estava muito claro. Era isso. Era isso. Existem casos de depressão que é um pouco mais profundo. Sim, sim. O mais difícil de localizar é como se fosse aquele iceberg, né? A gente olha a ponta, a ponta é a depressão. Lá no fundo, a gente vai ter que aprofundar isso aí. Então, realmente, faz toda a diferença se tem alguém para caminhar com você e falar essa causa é nossa. Então, se você que está assistindo, está ouvindo a gente, se você não tem essa pessoa, busca tratamento, busca uma terapia, busca uma ajuda. Uma coisa que eu acho muito boa aqui na igreja é isso. A gente abraça alguém do outro. Exato, exato. Então, a gente passa pelas situações lindas. Isso que eu acho fenomenal. Porque se não for para isso, para que a gente está aqui? Se não for para ajudar alguém, caminhar com alguém. Gira em torno de pessoas, gira em torno de vidas. Você precisa disso. Você precisa amar pessoas, sabe? E, realmente, procurar uma pessoa vai te esclarecer mais o que você está de dentro. Você está numa visão micro. Uma pessoa vai ter uma visão macro da situação. Cara, já estou enxergando, já identifiquei. Cara, é o perdão. Você, cara, é isso. Você precisa lidar melhor com o seu irmão. Você começa a identificar essas situações. Às vezes, é um complexo de inferioridade. A menina se sente feia, sabe? O menino se sente feio. Às vezes, é um complexo. Começa por um complexo. E aí, o que que fomenta, né? O que que corrobora a dor dessa pessoa? Ela olhar no Instagram e ver uma menina linda, tirando foto, fazendo um montão de coisas. Ela fala, cara, olha a vida dela. E começa. É assim que começa. Então, a identificação do problema, da origem, é o melhor caminho para você sair dessa zona, dessa situação. E, para isso, Eric, um especialista é importantíssimo para orientar como começar e como sair dessa situação. Um amigo, mas é um amigo. Não é aquele que fala assim, não, quer esquecer? Vamos tomar cerveja. Vamos sair. Vamos fazer assim. Não, cara. Ou aquele que só fala dele. Ou, esse aí, acho que é... Ah, tem muito aí. Poxa, entendeu? Então, eu acho que uma das saídas é você realmente buscar alguém e abrir realmente o coração para essa pessoa. Então, voltando para a sua pergunta, eu faria essas três ações. Eu teria, no caso, essas três ações. Senta comigo, que eu quero te ouvir. Agora, qual é o planejamento? Planejavam algo e agora sim a gente vai agir. E a ação, gente, não é da noite para o dia. É bom a gente deixar isso bem claro. Você faz uma ação hoje, amanhã e aí? A pessoa está chorando. Ah, está vencendo qualquer mudança. Não é assim. É um processo. Não é da noite para o dia. Você vai caminhando. Você vai subindo degrau por degrau até essa situação ser realmente estipada, tirada da sua vida, como foi da minha, através de um grito, através de um liberar de perdão, que mudou toda a história da minha vida. Que bom que você conseguiu, né? Que parecia possível, parecia que você estava ali num labirinto sem mim e, de repente, teve aquela luz e você conseguiu sair. Então, você vê que era um hábito simples. Era difícil? Era, mas era um hábito simples. Eu costumo falar isso sempre na terapia. Cara, se você está mal, e eu falo assim, cara, tem esse remédio aqui. Se você tomar esse remédio, você vai ficar bem. Mas esse remédio custa, sei lá, 30 mil reais. Você não ia dar um jeito de comprar esse remédio? Com certeza. Ia vender tudo, ia pedir empréstimo, mas você ia dar um jeito de comprar. A gente tem ali, às vezes, não é uma receita de bolo, mas a gente tem ali um processo que a gente tem que iniciar. Vamos até o seguinte, poxa, se é para eu sair disso, vamos lá, não é fácil, eu sei que não é. Mas é possível, é possível. Você vê que o perdão não foi fácil, claro. Diante de tudo que você me falou, eu imagino como seria. Eu estava no seu lugar, como é que seria. Mas foi um grito, foi aquele momento ali. Pronto, abriu. E libera, e liberta mesmo, de verdade. E você falando uma coisa agora muito importante, às vezes é muito difícil, e surgiu aqui no meu coração. Tipo, se a pessoa não quiser ajuda, né, eu quero deixar aqui, cara, não desista. Não seja, é, cara, larga de lado, lave minhas mãos, posso de lado, lave minhas mãos. Não, faço assim, não. Não lava suas mãos. Não desista, entendeu? Porque é ajuda, assim, um momento vai ceder a sua ajuda, cara. Porque quando cede ajuda, aí você entra. E o momento de desespero, ele vai falar, cara, eu vou entrar em contato com o Danilo. Então tem alguém que eu sei que ele pode... Exatamente. 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 Então, não desista, não desista dessa pessoa, né? Busque estratégias para você chegar nessa pessoa. Crie momentos, crie situações, coisas mínimas. Vai com cartaz na janela dele, joga pedra. Quando ele olhar na janela, taca o nome dele no cartaz. É coisa simples, mas que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Não desista. Não desista. Porque não foi fácil para mim, foi um processo na cabeça de um adolescente, na época de 13 para 14 anos, né? Receber essa informação foi muito difícil. Carregar essa informação durante todo esse tempo, até a minha conversão em 2013, foi muito difícil. não sei se foi idas e vindas com muitas coisas que eu passei, mas teve alguém que nunca desistiu de mim. Então, não desista de alguém. Deu muito bom. Essa, acho que é um dos conselhos que eu dou também, né? Para não ter existido ninguém, Carrego. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E hoje você está aí tocando a vida de um monte de gente, um monte de adolescente, né? Então, realmente, acho que vale a pena. Acho que para aquela sua amiga lá, olhando para você hoje, ela vai ficar bem feliz. A gente está, né? Nós tomamos um açaí, eu e o esposo dela, ela e minha esposa, né? E nós tomamos um açaí esse dia. Ela, amigo, eu estou muito feliz que ela viu o retiro dos adolescentes, nós tivemos. E ela falou uma coisa muito legal. Cara, foi muito bom a gente ter investido, né? Eu falei, claro, cara. Olha a gente aí. Amiga do Daniel. Um abraço para você. Entendeu? Gente, gente é caciqueira. Então, é isso. Acho que não tem coisa maior. Acho que a gente nasce com essa busca de propósito. E não tem propósito maior do que esse. Tocar com a vida de Deus. Poder não desistir das pessoas, sabe? Abraçar. Eu acho que no mundo onde está todo mundo tão afastado. Exato. Você poder agregar, você poder insistir. Como você falou, se a pessoa não quiser, não desista. Cara, hoje em dia as pessoas desistem fácil. Muito fácil. Gente, não, não, Mery. Ah, não quer, então tá bom. Não quer, tá bom, mas, poxa, continua ali, esteja aberto, esteja disponível. Porque depois vai valer a pena você olhar para trás e falar, ainda bem que eu insisti, por exemplo. Porque se Deus não desistiu de mim, se Deus não desistiu de mim, aqui é um dos maiores exemplos. Porque nós não merecíamos, não, não merecíamos estar aqui. Mas foi por uma decisão de Cristo olhar para nós e dizer, cara, tá escrito João 10, ninguém toma a minha vida, mas eu a dou por amor de vós. Ou seja, foi uma decisão, mesmo com falhas, mesmo com defeitos, mesmo sabendo que nós iríamos errar, Jesus falou, cara, eu estou decidindo me entregar por eles. Eu estou decidindo abrir mão da minha vida por eles, né? E ir no lugar deles. Então, se hoje nós estamos aqui, foi por uma decisão de alguém. E esse alguém, ele pede para que nós não venhamos desistir de ninguém. A gente precisa insistir em pessoas. Como você falou, existe uma história bíblica também, que se Ananias desiste de ir na casa de Paulo, longe de Paulo, que Deus falou, vai lá, longe de Paulo e tudo mais. Gente, ele falou assim, Paulo, aquele cara que matava, aquele cara que fazia um monte de coisa, aquele cara que arrastava as pessoas, eu ir lá, não, senhor, o que é isso? Deus falou, vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. E hoje nós temos o Novo Testamento, a maior parte dele, escrito pelo apóstolo Paulo, que deu diversos testemunhos e ganhou diversas pessoas e que foi um dos precursores aí para o Evangelho crescer hoje e chegar até nós, né? Então, assim, não desistir de ninguém. E eu, e mesmo desistindo, mesmo insistindo em alguém, e essa pessoa chegar lá na frente, ela não tem que falar, ah, esse aqui, Danilo, honra, é por amor mesmo, você tem que insistir em alguém por amor. E é gratificante quando você vê alguém casando, assim, eu lembro que estava jogado lá na esquina, você foi lá e insistiu, foi lá e trabalhou, e, graças a Deus, hoje está aí bem. Não sei como está o nosso tempo, mas abrindo parênteses aqui de um minuto, eu trabalhei no Centro de Recuperação, Eric, depois dessa minha cura, depois dessa minha libertação, depois dessa minha saída, né, da depressão, nesse quadro, eu trabalhei no Centro de Recuperação durante um ano e seis meses, direto, toda terça eu ia lá fazer cultos, acompanhamento, e, cara, chegava diversas pessoas lá, muito triste, muito mal, que foram achadas na rua, muitos que já estavam para ser mortos, e foram resgatados, e foi para lá, e nós cuidávamos dessas pessoas, e passava seis, sete meses, a gente encontrava essa pessoa no shopping de mão dada, com uma pessoa falando, olha, vou casar mês que vem, estou feliz, eu consegui passar, e isso é gratificante, é você não desistir de pessoas, não desistir, não desiste de pessoas. hoje eu tenho a oportunidade de falar para os adolescentes, e eu digo para eles o seguinte, cara, eu quero olhar vocês daqui a cinco, seis, sete anos, vocês entrando, no altar, casando, e na hora de, quero fazer uma declaração, gente, eu quero só fazer um, uma palavra aqui, obrigado Danilo, você não tem desistido de mim, obrigado, você não tem desistido de mim, obrigado, vocês desistiram, eu quero ter essa honra, eu quero ter essa alegria, chegar lá na frente e ver vocês assim, então, por isso que eu nunca vou desistir de ninguém, porque, ninguém desistiu de mim. Muito bom, muito bom, eu achei legal desse podcast aqui, desse primeiro episódio aqui, a gente não falou só para quem tem depressão, a sua história não foi só direcionada para elas, mas para quem também não tem. Exato. E para quem não tem, o recado é, não desista de pessoas, não desista, não desista, porque um dia, o Senhor não desistiu de você, o Senhor não desistiu de mim, então, não desista, eu acho que, para quem está com depressão também, não desista, não desista que você vai conseguir sair dessa. Exato, procure, procure ajuda, procure pessoas, procure amigos, evite expor, né, em redes sociais, tem gente que coloca as coisas lá, evite expor, porque isso as pessoas, em vez de ajudar, fomentam, não, é isso aí mesmo, a vida está ruim mesmo, faz isso mesmo, tem páginas específicas para isso, de incentivos, para que você possa tomar essas decisões, que não são decisões certas a se tomarem, mas, procure realmente um especialista, procure alguém, porque, eu tenho certeza que, vão sair juntos dessa situação, entendeu? bom, então, é isso, eu quero te agradecer, pela sua cultura, que não é qualquer um que abre a vida assim, né, e te agradecer, porque eu tenho certeza que agora, o alcance desse teu testemunho, ele triplicou, indo para a internet, então, eu creio, te agradeço por isso, beleza, eu que agradeço, de estar aqui, tendo essa oportunidade, de falar um pouquinho, né, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que aconteceu, e honrando pessoas também, que não desistiram de mim, eu tenho certeza, que muitas pessoas também, vão ser alcançadas, através dessa identificação, cara, isso está vindo, oriundo de uma situação, de um complexo de inferioridade, de uma falta de perdão, de um destrato, de algo que não alcançou, e eu acredito, que através, dessa identificação, muitas pessoas, Eric, eu acredito, que vão ser curadas, gente, e vão sair desse quadro, e vão curar, e ajudar outras pessoas, então, eu agradeço, de coração, por ter tido essa oportunidade, de falar um pouco, da minha história, tá bom? Muito obrigado mesmo, por essa oportunidade, então é isso, então, é isso, é isso pessoal, esse é o primeiro vídeo, de uma série de vídeos, que a gente vai estar falando, sobre o setembro amarelo, esse mês aí, que é o mês da prevenção, do suicídio, mês onde a gente observa, e fala um pouco mais, sobre a saúde mental, então, espero no próximo, se você tiver alguma, alguma dúvida, algum tema, ou sugestão, de alguma coisa, você pode deixar nos comentários, aqui, que a gente vai, vai atender, vai, na medida do visível, vai ler, com certeza, tá bom, um grande abraço, de Deus, é isso, deixa eu, 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 nos comentários, né, até para o Desilão, se ele, se ele, com certeza vai estar acompanhando, tem o Instagram também, quem quiser seguir, para estar fazendo perguntas, para estar sabendo um pouco mais, de como sair, dessa situação, mais a fundo, porque aqui o tempo é muito corrido, a gente, tem muita coisa, tem muita coisa, períodos que eu passei, né, que eu dei uma resumida, mas quem quiser saber mais, pode estar seguindo lá, arroba Danilo Lopes, né, sempre quis fazer isso, tem também o perfil dos adolescentes, tem o perfil também, da rede conectados, arroba conectados.sg, segue também, que é uma rede de adolescentes, tá bom? Coloca aqui na tela, na tela, acho que é, porque eu, no último vídeo da série, a gente vai estar respondendo, todas as perguntas, em todos os eventos, para você. É, então, no último vídeo da série, a gente vai estar respondendo, as perguntas, que vocês vão deixando, no decorrer dos vídeos, no último vídeo, a gente vai responder, todas essas perguntas, tá bom? Então, já começa, deixando lá. Isso tem que ter isso aqui, tá? O arroba Danilo Lopes, é, mais importante, é, mais importante, galera, segue também o Instagram, da nossa igreja, tá? Arroba Eclesia Sg, tá bom? É, para estar também sabendo, um pouco mais aí, das, desse setembro amarelo. Na reta final, soltando. É, até. Mas, parabéns vai, até. Amém. 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 Amém.